O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, que tem as conhecidas Cataratas do Iguaçu, foi concedido à iniciativa privada pelos próximos 30 anos. O vencedor, o consórcio Novo PNI, formado pelos grupos Cataratas e Construcap, ofereceu 375 milhões de reais, valor quase 350% superior ao mínimo exigido no edital do leilão. Vocês podem ter certeza que nós vamos fazer do Parque Nacional do Iguaçu um parque referência no mundo. Durante o período de concessão, deverão ser investidos 3 bilhões e 600 milhões de reais em melhorias para visitantes e proteção ambiental da área. Isso vai permitir que a gente tenha novos polos sendo visitados na região, que hoje praticamente só se conhece o polo onde estão as quedas da água. Nós temos 3 novos polos que vão ser desenvolvidos, novas trilhas, teleférico, o trem que vai conectar os passageiros de forma mais sustentável, diversas atividades que vão poder ser exploradas nesse parque, gerando emprego, gerando renda. Além de Foz do Iguaçu, 13 municípios da região oeste do Paraná serão beneficiados com a concessão do parque. São soluções climáticas lucrativas. Lucrativas para o empreendedor, lucrativas para o turista, lucrativas para a comunidade local, como eu citei esses 13 municípios, lucrativas para o parque, lucrativas para a natureza e lucrativa para todos os brasileiros. Criado há mais de 80 anos, o Parque Nacional do Iguaçu é a maior reserva remanescente de mata atlântica da região. A principal atração turística do local, que tem quase 200 mil hectares, são as Cataratas do Iguaçu. Além de patrimônio natural da humanidade, a atração foi eleita uma das sete maravilhas da natureza. O leilão das cataratas é um marco que vai transformar esse setor no Brasil. Após esse leilão, seguirão dezenas de outros nesse caminho, outros patrimônios naturais brasileiros e mundiais que seguirão na mesma rota.